Oi, meu! Luzar! Eu peguei primeiro a slime, mas vai ganhar! Ei, o que é que tá acontecendo aqui? Ô, pai, ela tem slime. Meninas, eu já falei que vocês têm que saber dividir seus brinquedos. Isso aqui é a única slime que a gente tem. Vocês são irmãs, hein? Mas olha só, recebemos uma super surpresa da Super Tite. Que legal! A Super Tite mandou várias colas para nós. Com glitter, a que brilha no escuro. Vamos fazer slimes? Então vamos lá! Oi! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi! Vamos lá dizer oi? Oi! Pessoal, hoje vamos fazer um vídeo muito divertido. De que, Sara? Slimes! Exatamente! Nós ganhamos esse presentão aqui, ó, da Super Tite. Gente! Várias colas coloridas. Gente, eu amei essas slimes. São muito lindas. Na verdade, Sara, isso aqui são colas, né? É. Sim, dá para as fotinhos. Exatamente. Logo, logo vão virar slime muito lindas. Eita, muito lindas. Muito lindas. Olha, tem cola com glitter. Tem cola que brilha no escuro. É. É. É as que brilham no escuro, pessoal. Super legal. Muito obrigada, Super Tite. Obrigada. E o que eu quero fazer hoje vai ser a seguinte. A gente vai colocar uma veiga. E vamos ver qual vai ser a cor que a gente vai escolher, não é, Sara? Quem será? Qual será? Deus. Isso aqui é uma veiga para cobrir os olhos. a cor que eu queria deixa eu ver, eu queria a verde com glitter eu queria arroz eu queria arroz pronto, então vamos ver, será que a gente vai conseguir? então vamos lá, primeiro vai começar com o Sara, bota a venda mas eu vou misturar viu? as carretoras são lindas e eu amo todas até a branca cobra aí menina, não pode ver misturei pirulito vamos lá misturei pirulito é melhor tu escolhe, é que eu troquei isso parece uma pita e aí, tira a venda pra ver menina a sorte a coisa que eu queria ah, tem esse que que sorte, hein? agora é a verdinha, ó calma tchau escolhe aí, pai não pode misturar, não ela não vai saber não vem não, deixa eu misturar vai saber desperta misturar um pouquinho agora você pode calma aí calma aí aqui, aqui, aqui aqui ó, carinha que legal que legal eu acho que ela espirou eu acho que ela espirou eu acho que ela espirou porque ela pegou a rosa também porque vocês estão conseguindo pegar a cor que você quer não, eu fechei meu olho e não espirou eu acho que ela espirou você espirou? não ai agora minha vez mistura aí eu quero a... eu não vou dizer que é a perna eu já sei qual que você quer ah, tu não tirou a verde glitter do lugar não, né? é você tirou a verde é essa aqui é a verde glitter, né? vai não, não pode é a verde glitter? vai fala lá, domingo eu te dou um beijinho tu misturou? sim ah, eu queria a verde glitter por favor, pessoal me ajuda aqui, aqui duni, duni, duni tem uou 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 aqui, pai a gente tava aqui mas eu consegui uma verde essa aí é amarelo essa é verde, amor amarelo? essa é verde perdi a esse, ai perdi a esse pessoal, essa aqui não tá parecendo verde, claro? não essa aqui é verde eu queria essa mas tudo bem todas são lindas essa é a bigote dessa então agora chegou a hora de fazer um slide vai vamos lá eu vou conseguir uou 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 pessoal vamos contar até 3 1, 2, 3 e já pessoal a gente tá tudo pronto aqui pra gente fazer a nossa slime maravilhosa né papai e vamos lá sim então vamos lá então vamos lá vamos começar botando a cola eu vou botar bota a cola bota a cola bota olha que cola linda bota vó olha o barulho lá vó 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 Pessoal, vou usar Eu vou usar isso aqui tudinho Ela vai colocar um pouquinho, sabe também? Sim Quero fazer um slime super top Já colocamos aqui a nossa cola Olha só a consistência dessa cola Super top, né? Mostra aí, ó Mostra de vocês Olha só E agora chegou a hora A espuma de barbiar Colocamos a espuma Para as nossas espuma Ficar fluffy E eu estou misturando Então é hora de misturar Vamos lá Eu adoro espuma Com certeza Mistura Hoje, tu mistura com o bumbum É para misturar com a colher Olha a minha gula Eu acho que eu tenho muito espuma Eu vou estar podido, pai Olha, pai Eu quero ficar trancos Ai, eu não quero me lavar a minha mão agora Agora não Deixa eu te ajudar, amor Deixa eu te ajudar Não tem problema não Vá, eu vou te ajudar Olha, Dino Olha como está a minha Mexe, 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 mexe com as mãos Ela vai mexer com as mãos E aí, está mexendo com o que, por acaso? Ela não vai mexer com as mãos Porque está ali, não Porque vai mexer na mão Eu vou colocar agora um pouquinho de água brincada no meio Porque o meu está bem mexido Tem muito pouco aqui Ai, está caindo isso aqui Peraí Acho que vai botar muito não, né? Quer que eu botei? Para mim Tá bom? Tá bom? Vai! Não, não, foi pouco, foi pouco Vai não! Vai, foi pouquinho, tu vai ver Agora vai virar slime Vai sim Se não der, pega outra cola Vai ter que mexer, pai Ô, meu Deus Olha só Ela está mexendo assim, ó Parece uma velhinha Bora! A gente vai fazer um patá Uma comida, papai Que lindo! Uma comida, papai Vamos lá, né, pessoal? Parece que a gente está comendo uma comida É, parece que eu estou fazendo um bolo de maracujá E parece que eu estou fazendo um bolo, sabe de quê? De uva E? Eu estou fazendo bolo de metox De morango De morango? Metox Quem quer nossos bolos de mentira que não pode comer? Tá bom! Só um pouquinho Só um pouquinho Vai dar tudo certo Não vai, pessoal? Não sei Vai dar tudo certo Espero Espero Vai! Vai, vai, vai Ah, estou cansada Quer mais? Ah, minha mão Então, vamos contar até três E ver como nossas slimes vão ficar? Sim Então Um, dois, três e... Já! Vamos ver como nossas slimes ficaram A minha, pessoal, não deu certo Ficou muito legal A minha ficou certo O problema, sabe qual que foi? Eu coloquei muita água boricada Olha, mas eu não sei ainda dar pra só brincar, sabe? Mas a minha ficou certa Só que ficou um pouco dura por causa da água boricada Mas a minha ficou certa A de lá ficou boa, não foi lá? Sim Olha, a de lá ficou top, cara Molinha Olha, que coisa linda Eu estou conseguindo A minha lá ficou top Olha, a minha lá ficou melhor Olha, pai Como é que tu conseguiu, hein, Olá? Porque eu não consegui E a de Sara ainda está no estágio final, né? Daqui a pouco vai parar de colar mais Mas a de Sara também está muito boa, pessoal Só precisou um pouquinho de água boricada Pessoal, olha como ficou a minha Olha, está muito legal a tua, hein? Olha, minha amiga Que gi, então é a minha Pode, vai grudar Pois é A minha faz clique, pessoal Deixa no céu Faz clique, olha Só tem que fazer um pouquinho de fusa Faça muita força Agora a de Eluá está top, hein? Eluá, vamos trocar slime? Eluá Eu fico com a tua, eu tô ficando com a minha Bora? Ganhei uma slime boa Que bom que a minha também é boa A minha tá muito boa, eu consigo mexer Tu gostou da minha? Tem que pisar? Sim Tremendo pra fazer Silêncio, silêncio Silêncio O que foi? Olha lá O meu Ficou bom, não ficou? Isso é próprio, a minha Olha pai Tô brincando Pai, prova a minha Uau A tua tá bem molequinha Olha, a de Sara tá muito legal Obrigado Olha só Gostei, hein? Pai Oi Agora ainda tá um pouquinho pregajoso, mas logo logo vai soltar Vai ver Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Segura Esse foi o vídeo de hoje, muito legal, né pessoal? Certamente que sim E queremos agradecer a Super Tite por ter enviado essas colas super legais pra nós Agora vamos poder fazer slime todos os dias Então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos de slime aqui no canal Dêem um like, se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve já Valeu, Super GG!